E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GCE Tutors, vou trazer um vídeo diferente para vocês pessoal, como conectar a caixinha, a caixinha de som ao seu celular e também você consegue conectar ao PC, tá? Bom, peço que você deixe aquele like, clique no botão de se inscrever abaixo, ative o sininho e seja muito bem-vindo ao canal GCE Tutors. Seguinte pessoal, aqui está a caixinha, tem vários modelos e tamanhos aí no mercado, porém todas tem a mesma finalidade no sentido de conexão, ou seja, conexão via cabo USB e também via Bluetooth, essas são as mais comuns e utilizadas. Aqui tem o mode para você colocar em rádio, tá? Esses dois botões aqui e aqui para você pular aí a música ou pular a estação e também o volume nesses botões aqui, tá? O modelo é esse aqui, ok? Uma caixinha de menos de um palm, mais ou menos aqui uns 20 centímetros de tamanho e aqui na parte de cima temos algumas entradas. Aqui o botão de ligar e desligar, na parte de cima você pode utilizar um cartão, tá? Um cartão para executar uma música e assim por diante. A entrada USB, caso você queira conectar aí no seu celular via USB ou até mesmo no computador e também, acho que até no carro dá, tá? Utilizando aqui. E também a entrada aqui para carregar, ok? Essa entrada aqui é para carregar, inclusive tem esse cabo aqui, ó. Aqui está o cabo onde você conecta aqui USB no computador e a entrada aqui que não é... Não é a entrada normal aí como a de celular, tá? É bem diferente. Conecta aqui, conecta aqui no computador e o ledzinho vai ligar. Ó, o led ligou. Estando vermelho significa que está não descarregado, mas não está 100%, tá? Descarregado o led não acende. E estando azul significa que está mais de 90% aí de carga. A duração dela é de duas horas, mais ou menos, tá? Duas horas de duração aí. E vamos ligar aqui, ó. Ele tem a luzinha aqui que fica piscando. Ok, vamos conectar então, pessoal. O assunto principal é como conectar aí ao computador, ao celular. Bom, ao computador você pode utilizar uma entrada USB, tanto aqui, tá? Entrada USB que eu me refiro, é essa entrada aqui, ó. Na ponta do cabo aqui de entrada e também na ponta de saída. Você conecta aqui, conecta no computador e coloca música aí, execute aí até vídeo, som de vídeo sai também. Caso esteja baixo, você consiga ampliar aí o volume com a caixinha. Ou você pode utilizar no seu celular. Tá? Deixa eu desconectar aqui, que tem carga. Vou conectar aqui, tá, pessoal? Basta ligar a caixinha, tá? Não precisa fazer mais nada. Você vai ter que fazer aqui no aparelho. Deixa eu tirar a caixinha aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês aqui no celular o que você vai fazer pra conectar aí o celular à caixinha de som. Você vai puxar a abinha aqui, ó, e clicar nessa opçãozinha aqui do Bluetooth, ó. Você habilita o Bluetooth. Vou ensinar também como conectar o celular, ou melhor, como conectar o computador também à caixinha via Bluetooth. Então acompanha até o final. Estou ensinando primeiro pelo celular e também vou ensinar o computador. Conectar o computador via Bluetooth na caixinha, tranquilo? Bom, deixa eu clicar em mais configurações aqui. Aí, pronto. Cliquei em mais configurações. Caso tenha um botão pra pesquisar, você clica aí no botão pra pesquisar pra ele ver quais dispositivos estão aparelhados e os dispositivos que tem aí o Bluetooth ligado. A caixinha é essa aqui, ó, tá? É o modelo da caixinha aqui, pra você, caso tenha dúvida, é esse modelo aqui, ó. Então você vai selecionar, clica em cima da opção aí, ó. Vocês viram aí a caixinha, a conectou com o sucesso. É a mulher da caixinha falando. Agora você pode executar um vídeo no YouTube, que esteja baixo, colocar uma música aí na sua lista de música do seu celular. Vou utilizar aqui o YouTube como exemplo pra executar aqui a caixinha aí no volume que você desejar. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, na caixinha você coloque o volume máximo, beleza? Coloca o volume máximo e regula o som aqui no celular. Ah, se estiver baixo, você aumenta o volume aqui do som no aparelho. Se estiver muito alto, você controla por aqui, beleza? Bom, pessoal, eu vou executar aqui um vídeo do canal, inclusive pra vocês que não viram, eu fiz esses vídeos bacanas aqui. Basta acessar o canal aqui, ó. Você cria aqui. Tem muitos vídeos tops aqui pra vocês. Vou executar esse primeiro aqui que eu fiz recentemente. Sua conta no aplicativo da 99, passo a passo, pelo celular. Então, acompanha até o final que eu vou... Ó, ficou muito alto, então eu controlo o volume pelo celular, tá vendo? Não mexo na caixinha. E aí, pessoal, eu peço que você deixe aquele likezinho maroto, clique no botão de se inscrever abaixo, ative o sininho... Ó, viu? Eu controlo o volume pelo celular, esquece da caixinha, ó. É você acessar uma loja aí, seja o Play Store, App Store ou demais lojas... Beleza, pessoal? E vou deixar aqui esses dois vídeos vinculados pra você aprender tanto no celular como na caixinha, tá? Beleza, então... Deixa aqui o like, clique no botão de se inscrever, ative o sininho... Vou deixar, como prometido, como conectar a caixinha no computador ou PC via Bluetooth. Tranquilo? Até o próximo vídeo, tamo junto, rapaziada! Telefone. Tranquilo? Em seguida... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho